O G.W. tá com Antônio e sei que ela tá carente Ela tá com Xerequia, delicada, 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 delicada Abra as pernas e fecha a perna, delicadamente Ela tá com Xerequia, delicadamente Abra as pernas na piroca, delicada, 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 delicada Vai, agressiva, agressiva, sedutora Hoje eu vou mandar pra tua mulher A Grinchor Sereca na ponta do meu peru A Grinchor Sereca na ponta do meu peru O GW tá cantando e sei que ela tá carente Ela tá com a xerequinha Delicada, 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 delicadamente Abra as perna e fecha a perna Delicadamente Ela tá com a xerequinha Delicadamente Abra as perna na piroca Delicada, delicada, delicada Vai! Agressiva, agressiva, sedutora Hoje eu vou mandar pra tua mulher A Gritócia é pra na ponta do meu peru A Gritócia é pra na ponta do meu peru O Deus te vem! Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado!